A Carta de Amor Eis o pão que vem do céu Que alimenta tudo em mim Eis a verdade Que a mentira não desfaz Vem sem demora, vem Eu quero Te olhar e dizer És meu alva, meu amor Vem sem demora, vem Eu quero Te olhar e dizer És meu alva, meu amor O nome Dele é Jesus O nome do amor Eu amo esse amor Eu amo O nome Dele é Jesus Morreu por nos amar Me ama, me ama Vem sem demora, vem Vem sem demora, vem Vem sem demora, vem Vem Eu quero Te olhar e dizer És meu alva, meu amor O nome Dele é Jesus O nome do amor Eu amo esse amor Eu amo O nome Dele é Jesus Morreu por nos amar Me ama, me ama Me ama O nome Dele é Jesus Morreu por nos amar Me ama, me ama Me ama O nome Dele é Jesus Morreu por nos amar Me ama, me ama Eu amo Eu amo O nome tilted Eu amo Eu amo